Fala aí galera, beleza? Trazendo um vídeo aqui pro canal Mostra pra vocês uma nova estratégia que tá rolando aí, velho Cara, a estratégia tá muito insana Tá louco Eu usei ela... A primeira vez que eu usei na guerra, velho Cara, eu de um 96% e um PT, velho Se vocês gostaram aí, não esquece de deixar o like aí O like ajuda demais a divulgação do canal Se inscreva no canal se você não é inscrito Ativa o sino aí pra você não perder os próximos vídeos Compartilha com seus colegas Velho, ó Essa nova estratégia é utilizando o quartel de cerco Essa nova máquina aqui, ó Velho, tá muito insano É com yet, lançador e terremoto Velho, vocês vão ver tanto que tá forte, velho Vale a pena vocês treinar aí, velho Porque... Se executando certinho, velho Cara, a chance de dar PT é muito grande, velho Aí eu nem treinei direito Já praticamente quase consegui dar dois PT Mas o... Eu só não disse dois PT porque eu de um vacilo com a minha... Com a campeã Com a nova heroína aqui, ó Eu usei ela errado Esse é o tal do mula Se eu tivesse usado certo, tinha dado dois PT, velho Vou mostrar pra vocês aí como que eu executei Se vocês gostaram aí, ó Pode tá treinando, velho E utilizando aí que vale a pena O PT foi aqui, ó Nesse 1 aqui E nesse 2, ó Eu tirei 96%, cara Tanto que tá apelando esse ataque, velho Velho, tem tudo pra... Pra virar moda aí, velho E a galera vai utilizar demais, velho Porque tá muito apelando Olha aí, tanto que tá forte, velho Tá bem forte, ó Essa... Disseminador aqui já tá nível 2, ó E essa nova defesa aqui bate demais, velho O dano dela é muito alto É verdade Vou mostrar pra vocês aqui a ideia do ataque Se vocês quiserem treinar, velho Vale a pena, cara Vale a pena, eu... Cara, eu fiquei louco com essa estratégia Tá... Tá muito forte, velho A ideia do ataque Eu antes, eu tinha... Eu tinha pensado de entrar por aqui, ó Eu tinha pensado de entrar por... Nessa lateral Só que o CV tava muito longe, cara E eu falei assim Não vai dar E eu olhei aqui, desse lado de cá Tava muito top Porque... Eu poderia abrir o muro aqui, ó Com o terremoto E abrir aqui, ó Eu abria praticamente a... Todo o layout E no início eu tinha pensado de soltar... De entrar com a... Quartel de cerca aqui, ó Pra ele pegar essa função Só que como a gente... Eu pego corredor no... No castelo Quando dá os 30 segundos O quartel de cerca Abre e saem os rogs, né Porque antes Sai a peca com os magos Pra poder ir limpando Só que o rei e a rainha do cara Tava aqui, ó Quando os rogs saem Esquivins aqui, ó A rainha mais o rei Ia ripar os rogs Aí eu falei Não, eu vou entrar com o... Quartel de cerca aqui, ó Porque já limpa essa aqui Aqui, ó Como... Tava longe de defesa, ó Eu podia soltar... Poderia soltar um yeti aqui Pra limpar Dar uma afunilada E eu entrando com o quartel de cerca Aqui nesse canto, ó E ele já afunila E eu entro com a campeã Aqui junto, ó Porque no outro lá Eu entrei com a campeã Junto com os heróis aqui, ó E a lateral Depois eu vou mostrar pra vocês lá O erro de bobeira Se tivesse feito certinho Tinha andado PT Aqui eu já entrei com a campeã Aqui, ó Cai a campeã Pegava a campeã inimiga E fugia do rei e a rainha, ó Porque aí os corredores Entravam nessa lateral livre A ideia do ataque É soltar o quartel Na... O quartel de cerca aqui, ó Pra dar uma afunilada E soltar em linha, véi Solta em linha aqui os yeti Os lançador E entra com os heróis E abre, né Abre a vila com os coito Terremoto Igual que eu abri aqui E abri aqui, ó Aí solta tudo em linha, véi É rapidão É um expansão mesmo Só... Expana tudo assim, ó Entra com os lançador E os heróis Solta os heróis no meio Pra eles entrar pra dentro E o... Quando o... O quartel de cerca abrir Os rogs saem pra pegar essa lateral, ó E usa a heroína junto Que a heroína pega, ó As defesas Igual que tiver algum herói A heroína... A heroína pega E não deixa ir pra os rogs Você não é tão bom assim Vou mostrar pra vocês ali, ó Cara, tá muito show, véi Cara, eu gostei demais Eu sou um cara que sou bom em spam Porque spam eu gosto de dropar tudo, véi E deixar o pau comer Olha, eu soltei um yeti ali, ó Já pra dar uma afunilada Entrei com o quartel de seca aqui, ó Que ele já sai na peca, né De graça Não sai os rogs Tinha rogs aqui dentro Só quando dá 30 segundos Que ele vai abrir automático, ó Já Dropei em linha Os yeti Os lançadores E entrei com o rei A rainha E o guardião, ó Já joguei um veneno no castelo Entrei com a guardiã aqui, ó Guardiã não Com a... Com a campeã Ó, joguei uma fúria na entrada Usei o poder do guardião, ó Ó lá, os rogs saindo Os rogs vai sair agora E a campeã minha Já pegou a campeã inimiga Olha aí Aí os rogs entrou sem dana Porque a campeã tava mitando E os yeti com os heróis No centro ali Eu jogo outra fúria, ó Já pra pegar os heróis inimigos E aí as defesas, véi Olha aí Tanto que tá show, véi Cara, eu gostei demais desse ataque Olha aí A rainha já vai pegar outra TI aqui Ó, os rogs aqui Livre de dana A campeã ainda tava viva ainda Ó, usei o poder dela Ela acabou de finalizar, ó Ficou as duas heroínas viva E o guardião E os rogs ali Os rogs ainda do... Quase todos os rogs vivos ainda Agora acabou as defesas, véi Só limpava Velho, vale a pena, véi A heroína... A nova heroína tá com a metade da vida ainda Olha, véi Que insano, véi Cara, eu gostei demais desse ataque, véi Olha aí Você vê 13 forte, véi Tava bastante forte, ó Agora só ficou o rei inimigo ali, véi Mas agora só a limpeza Ainda tinha 3 heróis vivos Olha aí Agora a heroína vai pegar o rei, ó E petesou, véi Eu me sinto foda Então a ideia do ataque é assim, véi Abrir a vila na entrada, no centro E soltar em linha E uso o quartel de cerco numa lateral Que vai dar mais valor E entra com a campinha junto Pra ela proteger os rogs E já pegar alguma defesa Algum herói que tiver no lado Que os rogs for passar Fazendo isso aí, véi Usando certinho aí, ó Só dropando rapidão Não segura tropa não, véi Vocês Treinar, véi Pega aí Eu dei umas treinadas antes do desafio E a primeira vez que eu usei em guerra, véi Eu praticamente dei quase 2 PT Vou mostrar o outro ali pra vocês Ver o vacilo que eu dei ali Mas foi top, cara 96% O outro foi aqui, ó Olha, olha vocês Ver a bobeira que eu dei nesse layout Aqui, ó Eu abri o terremoto Aqui E abri todo esse miúdo, ó E nesse canto aqui, ó Eu entrei com o quartel de cerco, ó Soltei ele aqui, ó Pedão afunilada E dropei o O Ziet, o lançador E entrei com os heróis aqui, ó Só que aqui, ó De eu entrar com o rei, a rainha e o gordião aqui E eu pensei Se não, eu vou entrar com a campeã Pra ela ajudar a pegar o castelo Aí eu entrei com todos os heróis aqui Os 4 heróis no centro Se eu usa campeã, véi Nessa lateral, eu tinha dado PT Como você é burro Porque Num ataque só ficou essa TI A X-Besta E essas duas TI e a X-Besta Que ficou de defesa Se eu tivesse soltado a A campeã aqui, velho Eu tinha dado PT, ó Aí eu entrei no centro Então vai ficar a dica aí Não é bom, velho Utilizar ela no centro Usa ela no lateral Olha, aqui eu vou Vou soltar o quartel Vou abrir primeiro ali, né, ó Vou abrir Eu abri praticamente todo o layout, ó Vou jogar o terremoto ali agora Aqui, ó Abriu toda a vila Aí, ó Entrei com o Quartel de cerca aqui Pra dar uma afunilada Olha, olha Você ver o vacilo Que eu cometi Ó, e drop em linha, ó Dropa os Iete Os lançador E entra o rei E a rainha aqui, ó E eu entrei A guardiã também Olha A guardiã não A campeã Ó, jogo uma fúria Logo na entrada Espero um pouco Quando for chegar aqui no CV Usa o poder do guardião Vou na aceleradinha aqui, ó Olha aí, velho Se eu entro com a campeã Nessa Nessa lateral aqui, cara, ó Tinha dado PT Que as minhas tropas rodou pra cá Olha aí E a rainha é tão besta, velho A defesa aqui, velho Olha pra onde que a rainha foi Batendo em muro Olha, velho Nossa, velho Se a rainha vem pra cá Tinha dado PT, ó E se eu entro com a campeã Aqui nessa lateral A campeã tinha pegado essa TI Tinha pegado essa XB Tinha pegado essa outra TI, ó Olha, olha o vacilo, velho Mas isso aí, velho Se a gente for treinando Que a gente vai corrigindo esses erros aí Já no segundo No PT lá, ó No segundo assim Que foi o primeiro ataque No segundo Eu já não dei essa bobeira Então por isso que é bom a gente treinar Que aí, ó Tá vendo, ó Se eu não entro Aquela aqui no centro Se eu entro aqui na lateral Eu tinha dado PT, ó Então a gente treinando, velho Corrige os erros É verdade E assim, cara Gostei demais desse ataque, velho Tá muito forte Esse aí foi um clã inimigo Que a gente teve uma guerra com eles aqui, velho Os caras usaram E riparam nós Aí eu Foi, cara Eu copiei as tropas E falei Eu vou fazer igual E tô treinando aí, velho Tá dando certo, velho Vale a pena vocês treinar aí, ó E não esquece de deixar o like aí Pra me ajudar O like ajuda demais Inscreva aí no canal Se você não é inscrito Ativa o sino Compartilha com seus colegas aí, ó CV3 aí Pra esmitar também E falou Tamo junto É nóis Tá dando certo, velho Tá dando certo, velho